O Brasil superou a meta de vacinação contra a gripe. Mais de 41 milhões de pessoas foram imunizadas, o que representa 84% de cobertura em todo o país. A previsão inicial era chegar a 80%. A Organização Mundial de Saúde estima que a gripe provoca por ano sérios problemas de saúde a pelo menos 3,5 milhões de pessoas em todo o mundo. Aqui no Brasil, para reduzir a incidência da gripe, o Ministério da Saúde estabeleceu um grupo prioritário para receber a vacina, que é formado por pessoas que se enquadram no perfil com maior probabilidade de contrair a doença, como crianças a partir de 6 meses até 5 anos de idade, pessoas de 60 anos ou mais, trabalhadores da área de saúde, povos indígenas, gestantes ou mulheres com até 45 dias após o parto, a população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis, já que elas são mais vulneráveis a desenvolver a forma mais grave da doença. A meta do governo era vacinar 80% das pessoas que se enquadram nessa lista. Por isso, o Ministério da Saúde distribuiu mais de 53 milhões de doses da vacina aos estados. Resultado, a meta foi ultrapassada. Hoje, são quase 42 milhões de pessoas que já foram imunizadas, o que representa 84% do público-alvo. É uma das maiores coberturas vacinadas contra a gripe do mundo. Nós conseguimos vacinar bastante, principalmente naqueles grupos que eram os grupos prioritários. Em alguns estados do Brasil, alguns desses grupos ainda precisavam de alguma vacinação, mas para o Brasil a vacinação foi um sucesso. As mamães são as mais responsáveis. O grupo de mulheres com até 45 dias pós-parto foi o que apresentou maior cobertura. Mais de 381 mil doses já foram aplicadas só nesse grupo, com cobertura de 106,6%. Cristiane Brandão nem esperou o filho nascer, seguiu as orientações do médico e tomou a vacina antes mesmo de dar à luz. Eu já estava no sétimo mês de gravidez, então ele indicou para a proteção do bebê como a minha proteção. Está no sétimo mês para ter um parto prematuro, então se caso eu estivesse gripada ou com um pequeno resfriado e eu tivesse que ter uma urgência de cesariana, na verdade o bebê e eu estaríamos protegidos. Esse médico infectologista lembra que a gripe é uma doença que deve ser levada a sério e que pode até matar e que a vacina é a melhor forma de não contrair o vírus. Ela é uma doença que pode ter complicações graves e até fatais, principalmente naquelas pessoas, nos grupos de risco em que ela é recomendada. Então, vamos lá.